Vesta Aquina, no pátio da igreja de Rolândia. Vesta Aquina, no pátio da igreja de Rolândia. Grande festa hoje, aqui no pátio da igreja. 80 anos da paróquia. Barracas com comidas e um local para degustação. Amém? Vamos cantar? Espetinhos. Aqui a barraca do Cachorro Quente. Aqui as barracas da Prefeitura, Novembro Azul. Aqui a barraca do... Como é que é a barraca aqui do lanche? Essa é a barraca do lanche de pernil. Pernil de porto. Isso. Olha o molho deles. Tradição, sustentabilidade, qualidade e preço dos bachos. O pernil desse viado. Qual o preço do lanche? 10 reais. 10 reais o lanche aqui de pernil. Aqui a barraca do pastel. Aqui é no atacado. Está indo bem? Venderam bastante? Está indo bem, não é? E a festa começou agora. Tem todos os sabores? Carne e queijo. Carne e queijo. Aqui a barraca dos bolos. E doces. Aí você compra lá os lanches. E vem saborear aqui nesse recinto. Bem amplo e ventilado. As festas antigamente em Rolândia eram feitas assim. Mas lá na praça, Castelo Branco. Passando mal aí? Aqui a barraca do crepe. Aqui o crepe francês. Aí eu tenho também o suíço. Que está quase pronto. Preço, preço. 6 reais o suíço. 12 reais o francês. 8? 12. 12 o francês. Mas se vale para uma janta. Mais ou menos uma janta. Bonito, bonito lanche. E aqui o espaço para a molecada, para as crianças. É um parquinho infantil completo aqui. E também temos um bar com bebida gelada. Tem refrigerante. Tem água, tem cerveja. O nosso prato fica aqui. E também quero agradecer toda a nossa mão com o Rodrigo. E logo mais o Farinão vai fazer um teste drive aqui na nova S10 Chevrolet. Farinão vai dar um show aqui. Vai entrar aqui rasgando a tela no palco. Brincadeira. Pessoal, hoje vamos ter show musical, mas o tio Farinão não vai esperar não. Eu vou chegar. Vamos nos despedindo por aqui. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Diretamente aqui da Igreja Matriz de Rolandia.